MC Splinter Freestyle, é nóis esse quintão, não pode tá malito, sangue bom Separação do joem do tribo, final dos tempos, vários inimigos, coronavírus Não é perigo que o diabo consumou, já está consumido Fake news, corrupção, já se alastrou o Brasil Então, já acabou, fake news, corrupção, já se alastrou o Brasil Então, já acabou, separação do joem do tribo, final dos tempos, vários inimigos, coronavírus Não é perigo que o diabo consumou, já está consumido Fake news, corrupção, já se alastrou o Brasil Então, já acabou, fake news, corrupção, já se alastrou o Brasil Então, já acabou, separação do joem do tribo, final dos tempos, vários inimigos, coronavírus Não é perigo que o diabo consumou, já está consumido Os tempos corrupção, já se alastrou o Brasil Então, já acabou, 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 acabou